Olá, pessoal! É a professora Karina aqui. Como você está? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre os países e onde eles estão localizados. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre alguns países e onde eles estão localizados. Pegue a página 44 do seu book e veja que há países em branco. Os outros países estão pintados de verde. Os países em branco são os países que nós vamos aprender hoje. This is Canada. Canada. Look! The trees, the mountains and Canadian flag. What colors are these? Colors. Yes! Red and white. And this is a leaf. É um símbolo do Canadá. England. Look how beautiful England is. And this is the flag of England. And this is the flag of England. What colors are these? Yes! White and red. This is Ireland. Look how beautiful Ireland is. And this is the Irish flag. What colors are these? What colors are these? Colors. Yes! Orange, white and green. This is Spain. Look! It's so colorful. And this is the Spanish flag. What colors are these? Yes! Yes! Red and yellow. This is South Africa. It's so beautiful. Look! The flag is really colorful. What colors are these? And this is Brazil, our country. Look! It's so beautiful. And this is the Brazilian flag. What colors are these? Yes! Green, yellow, blue and white. Very good, guys! But where are they located in the map? Esse é o mapa do mundo. Onde será que esses países estão localizados nesse mapa? Aqui está o Canadá. Nesse país pequenininho, esse país pequenininho é a Irland. Este país do lado, também very small, é England. E este país aqui, um pouquinho maior, é Spain. Esses países aqui estão localizados na Europe, Europa. E esses, na North America. Já na África, na África, nós temos este país aqui, South Africa. E o nosso grande, big, Brazil, in South America. Nice, right? Agora, vamos pegar a página 44. Vamos dizer onde está cada país. Where is Canada? Where is Canada? A ponte, no livro, é esse país, enquanto a teacher pergunta. Where is Canada? Yes, it's here. Então, vamos paint, vamos color, vamos pintar o Canada de uma cor que você gosta. Where is England? Where is England? Yes, it's here. Então, vamos color, a England, com uma color que você gosta. And where is Ireland? Where is Ireland? Yes, it's here, this small country. Let's color it. Vamos colorir com uma cor diferente. Where is Spain? Where is Spain? Yes, it's here. Let's color it. Where is South Africa? Where is South Africa? Yes, it's here. And where is Brazil? Where is Brazil? Yes, it's here, this big country. Então, vamos colorir cada country de uma cor diferente, ok? De uma color diferente. I hope you enjoyed today's exercise and learned a bit about the countries. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje e aprendido um pouquinho sobre os países. See you soon. Kisses. Bye bye. Bye bye. Bye bye.